Cogna, a ação vem surpreendendo o mercado, saiu do R$2,33 e tocou o R$3,40. Deu compra no R$2,68, a gente falou por aqui, quem fez essa compra chegou a estar positivo quase 30%, compra no R$3,15, quem fez essa chegou a estar positivo quase 8%, agora R$3,42 é o rompimento desse topinho. E aí, você já tá na ação? Pegou essa operação? Vai pegar a próxima? Coloca nos comentários, pra não perder nenhuma oportunidade na nossa bolsa, você se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e nos siga no Instagram. Em Dom B3, você fica sabendo o quê?